Música Deputado Antônio da Concessão considera, nono governo, partidariza serviço e reinstituição na empresa pública Sira. Deputado Antônio da Concessão considera, nono governo, usa sistema familiarismo no partidarismo, onde Icosmai, funcionário Sira, la serviço o seriedade, onde foi impacto negativo, vale desempenho o serviço governo União, tamo prejudica o funcionamento da instituição pública Sira. Deputado Antônio da Concessão, nono, e é na declaração política, e a reunião plenária segunda, nono. O pacto não é, e tal, a velha nega, mas a instituição está no União, encerrou em uma fonte, em uma turma, em um ministério, institutos públicos, empresas públicas Sira. E também, ela usa razão, Sira, contrato a termos certo, contratos casuais, tem que garantir a sua instituição, Sira, na serviço logo, e os ministérios rumo, vão ser, e, em uma barra, ligação familiar, nove, e, em uma barra, e também prejudica o funcionamento da instituição Sira. Emma Sira é de carreira, e, Mrs. Você, de usual, fala, é uma partido, é uma família. O assunto tem de ligação, e, em um ponto selo, devemos de uma barra que identifica os problemas de isolamento de funcionários técnicos competentes em substituição de pessoas incapacitadas por razões de cor partidária. Seriedade dos membros do governo Nianato identifica problemas, halo análise crítica, o de buca for solução, se cura. Membros do governo balam serviço, naram, kamatun, kamatsai, onde justifica que a taxira halo é o serviço. Vice-ministro do assunto parlamentar, Adéritu Gudehan, no governo comprometido, o de buca solução, no nebel resolve problemas, sira nebe, dadane, povo hasorou. O governo agradece, deputado, aprecio. Hanoi crítico, sira, para continuar. Foi, banano governo, continua, lá, atuir compromissão, atuir o programa nono governo Nian, nebeco projeto até atingir o crescimento econômico, campo de trabalho, hostel seletano. Antes de mos e plenária, deputado sira, bancada oposição lamenta, dadane e instituição estado balum, lai hona espaço, ato acumula funcionários sira, tamba quantidade de husi, número funcionário barak liu, comparar ao mandato sira e ao governo anterior. Luciana Meral, Agustino da Costa, XMN.